Música Boas pessoal, estou aqui de volta com mais um videozinho Vamos falar hoje de uma pérola chamada Pânico Mas não é o filme de Wes Craven Mas sim uma trecheira hispano-ítalo-britânica Digamos assim Olha gente, um filme que é treche, treche Nossa, é treche demais Sabe, eu lembro que eu assisti a esse filme Uma vez na televisão, no antigo canal CNT Gazeta Quando eu era moleque, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos Passou de madrugada esse filme Eu lembro como se fosse ontem Com uma legenda sofrível Se bem que a legenda do filme que eu vi por último aí também É bem sofrível também Mas gente, olha só, um filme fantástico Conta a história de um cientista Que sofre um acidente Durante uma experiência com ratos E ele acaba se transformando num monstro deformado Que sai à rua pra matar gente Ele devora as pessoas Um monstro horroroso O cabelo todo branco Todo, sei lá, parece um Einstein mutante A coisa é mais ou menos assim Mas gente, olha, é um filme muito treche Treche, gore Ele é gore Assim, não é gore de ver sangue jorrando pela tela Mas ele tem um certo atributo gore Vai, vamos dizer E olha só que interessante, gente A produção do filme Ela é ítalo-hispânica Ela é tanto espanhola como italiana Atores italianos, espanhóis misturados E o filme foi rodado na Inglaterra Eu não sei Vai ver que eles queriam fazer um clima meio britânico Meio soturno, aquela coisa toda Mas é muito bacana esse filme, gente Olha E a maior ironia desse filme É o nome do herói do filme É Capitão Kirk Exatamente isso O nome do cara é Capitão Kirk É na verdade um policial aí Interpretado por um ator pra lá De capenga Mas é muito engraçado esse filme, gente Tenho certeza que vocês vão gostar Um filme muito retrô Muito vintage Faz tempo que não fazem filmes como esse E é isso aí, gente A indicação de hoje Panic, Bacterium Ou em português Pânico de 1982 Na verdade existe Uma certa confusão com o ano dessa produção Que uns dizem que foi em 1976 Outros dizem que foi em 1982 O IMDB Diz que o ano dessa produção é de 1982 Então eu vou pelo IMDB Ok? Então tá, gente Estou deixando aqui embaixo Os links de sempre Com informações Temos também o filme Aqui no YouTube Sim, você não vai precisar Vasculhar algum sebo Em busca de um VHS desse filme Você vai poder assistir aí No conforto da sua casa No YouTube E para os que gostaram Da temática do filme Boa sessão de cinema Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL